Tô maluco aí que tá comendo salgadinha em cima do microfone Olha aí, olha o meu pingue aí Tá comendo uma rola, né? É Tá bem Bem roliça Olha aí meu pingue aí, velho Mato, mato, polícia Guarda Oi Bora x1 na sala aí de faca Vou porra Bora, pô Bora, cara Tô largado aqui na sala Tá mandando a sala? Bora, não sei Mano, acabei de começar de jogar isso aqui, pô Sei nem qual é o nome desse mapa, pô Cadê tu? Te vi já Chega pra sala, a sala é aqui, ó Mostra onde é que é a sala Aqui, ó Quando tiver tipo no CW, a sala é aqui Ah, aqui é o então esquadro Beleza Já? Bora se esfaquear aqui agora? Não precisa de senha Claro O cara colocou senha, mano Agora vai ter que pegar com senha, velho É o quê? Me esfaqueou de lado, que mentira Como é que é o pessoal aqui E aí, que eu tava travado aqui, né? Tá Vamos prender e jogar essa bagaça Tô indo de arma, hein? Se prepara aí, pô Comprei o escopetão já Cadê? Cadê? Menta um pouco o volume Os caras estão pra cá, ó Caramba, o cara já tá com uma cara aí Eu não consegui comprar Que lindão Tudo na vida da pasta Até mesmo o uva passa Cargue o aço Até o pessoal querendo entrar aí, ó Caramba O que diabos que é? O capitão já tá montado assim O bagulho, já tá uma raiva O que é isso? O que? Qual o nome da sala? D, D, I, B E assim é 0, 0 D, D, I, B Cara, esse escopeta é muito apelando, pô Um tiro só, o cara se O cara se fode Eu vou baixar esse negócio aí, ó Eu acho que daqui a um minuto Eu tô jogando com vocês Salvei, Vinícius Não, é só um Gringo Não, só um Dois Eu precisei fazer só um, cara? O arquivo, cara Salve, Raziel E aí, mano? Eu não precisei É o arquivo E o jogo Tá, eu não precisei E aí? Não, às vezes o bagulho Carregou tão rápido Que eu nem vi Tem nega aqui É, mano O Alves tá Tá dormindo, pô Você pode? Tá, eu e o Tassi Contra um cara aqui Agora entrou o Felipe Agora Eu Beleza Vai apanhar Apanha de graça Ai, meu Deus Dragon Oi O cara tá no respawn Hello Hello Caralho Desculpei toda essa, pô Comprar colete, gringo Beleza, calma aí Eu esqueço de comprar colete, pô Sempre Tinha que ser automático o baúlho Opa Ali, gringo Ali, gringo Matou, matou? Tá no mapa onde eu tô Ai, caramba Eita, se fodeu, hein Matador louco, eu entro Aham Ele tava aí, gringo É, eu tô ligado Mano Atrás Você não pode falar cal Ah, o cara não tá aqui na cal Então Tem gente querendo ser puxado Eu não posso falar, cara Mocada O cara pede pra ser puxado na porra do jogo Você tá armando a bomba, Robert Calma, calma, calma Não, o cara tá por aqui, pô É, putz Tá nada Nadinha Acho que é DD, BI e assim é zero zero É DD e B É DD e B Matou, 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 matou E assim é zero zero Caralho, deu uma escopetose O cara não morreu, velho Que mentira Sim, o comando aparece aqui pra mim no celular Ih, esqueci Esqueci de comprar a porra da arma, ó Tô viajando, mano Pai, deixa eu comprar Tem um P7 aqui Mas ele não escreveu aqui pro chat, não Mas ele escreveu aqui no negócio que Pergunta, mano Que negócio, velho O chat é do meu Oh E aí, lindão Vai pra onde, cachorro? Nada, puxei MP7, pô O que eu achei do jogo? Cara, eu achei que o jogo tá bem feito, pô Tá bonito Pra ser um jogo de celular Mas eu não sou uma pessoa que joga muito no celular, cara Raramente joga no celular Cara, é como eu falei Eu não sou muito de jogar no celular Mas jogo de, tipo assim Tem jogo de RPG Um celular que parece uma coisa, assim Totalmente absurda De bem feito, tá ligado? Não Cara, voa Cara, vem falando uma bosta Ai, ó É jogar da hora, caralho É muito bom Tá vendo que eu não tô acostumado a jogar com isso aqui, pô Parece que eu tô bêbado Trêbado jogando aqui, ó Trêbado Porra E por algum motivo a gente sempre joga esse mapa, cara Nossa, tomei uma na fuça Ontem a gente fez uma live ontem aqui E aí, lendão? Ah, o Robin me matou, primeira vez Que primeira vez? Eu acho o Blood Strike mais legal que esse aqui, velho Sério? Blood Strike é da hora Aham Blood Strike É, mas é porque... Nossa, eu nunca joguei É jogo gratuito aí Não, tem um jogo parecido com o Blood Strike pra celular Não, Cris Tá, 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 ó Aham Agora eu não vou lembrar o nome Se eu não me engano é Bullet Strike É Bullet, eu acho Bullet Strike é o nome do jogo Nossa, tem um jogo Ele é muito legal, mas eu não lembro o nome Vem aqui, Lordão Eu ainda não aprendi a filmar esse jogo do celular Tem um negocinho que eu tenho que fazer Que eu tenho que cortar as beiradas do jogo Mas eu não sei fazer isso ainda Mas eu vou fazer No futuro eu vou fazer isso aí O som tá bom aí Não tá muito alto Nossa, eu sei um... Treco para você Olha, o cara puxou o escopetão, ó Safado Vou comprar ela também O escopetão é muito foda Aí tem que comprar roupinha Pronto Tô feito Bora, vai lá Vou ter que comprar esse aplicativo Pra fazer os jogos do celular 15 conto essa porra Finalmente É tipo em troia Ai, caramba, a granata Ah, morreu Eu vou é vazar daqui É granata Em russo, mano Granata Vocês são tudo doidos Nossa, a base TR tem uma Não Puxando o cachinho Ah, tá de hack Tá de hack é ótimo O Rob vai roubar a arma do amigo Nossa, já tá lá na B Vou, porra B Aí, ó Tomou Cara, FPS em touchscreen Não funciona bem, velho É estranho É difícil jogar Nossa, o PS3 é muito melhor Boa, Lorde Esse aí se fodeu Ah, né, mas Esse aí se fodeu Mapa Na tua jabiroca Nossa, Lorde é rei da escobeta O Lorde Cara, eu acabei de mandar o código Ele goza do suicídio, de ficar na frente dele O Deadpool tá lá Ó, o Deadpool entrou Pobre viado, seu lindo O Deadpool vai ser massacrado Entra aí, Deadpool Bora jogar aqui Ele já tá jogando Ele falou que no chat do jogo Não, eu tô falando pra ele jogar sério Ele tá jogando que nem um boot O Lorde tem uma 12 aqui na B Pode deixar Se quiser Cadê você, lindão? Tô atrás de você, Rob Tá, porra Ih, nossa Tem um Nossa, base paradinha Só na facosa Já era Tá faltando dois negão Ih, rapaz Um eu achei Um Só difusar a bomba Nossa, tá na Difusar a bomba Esse cara entra aqui pra eu dar sal e aparecer Cara, é normal tu errar aquela granada? Toma, lindão Nossa Tô dando uma beijola Tá dando uma bateria fraca Hum Tem que vazar Fode aí Te fode aí, eu Te fode aí, cara Peraí, eu errei aquela granada, pô Pô, defende aí, sua merda O cara não defendeu não, mano Aê Nossa, tá cagado Mas ganhamos, mas ganhamos Pega, porra Eu sou o escudo do gringo Salvei o Mickey aí Gringo, você sabia que tem campeonato pra esse jogo? Sabia não, ó Tem, tem Ah, foi o que o cara falou, né? Eu já vi A liga aí, ó Essa liga aí é campeonato Te leva a todos os lugares Mas tipo assim, valendo dinheiro e tudo? Aham Porra, olha Caramba, tá podendo, hein Ai, caramba Ah, morri com o Nutella, ó Sabe o que ia ser bom se ainda tivesse? Campeonato de Battlefield, mano Nossa, eu ia jogar Battlefield igual um retardado, mano Morri com a porra do Nutella, ó Olha a arma desse cara aqui, ó Parece uma onça Tipo Major League Ajuda aqui, ajuda, ajuda, ajuda Tomou Melhor do que esse aqui? É, eu acho melhor É igual um jogo de Cara, Bullet Strike é muito mais louco Cara, tem como você personalizar a sua mira, velho Tem essas pantas, tem esses paranauê de skin, tudo igual, velho Mano, é muito legalzinho Eu já joguei E essa jabiroca aí, cara Na jaca Não, é Bullet Force Ah, eu matei outro carinha? Alguma coisa Strike também Strike? Strike? Não, é de... Não, é de Mobile, caramba Dá pra ele baixar dentro do navegador Esse aqui? Modern Strike Modern Strike Tá aí Gráfico Ó, dá pra mudar o gráfico se quiser Tem Deixa ele o melhor Ai, vamos ver se tem alguma diferença Ele tá em massa Pra mim não, ó Baralhar É mais pesado, pô Tu não vai sentir o FPS, velho O Lorde, que é bom Calma aí, vamos ver Ele tá jogando no iPhone, velho Não tem problema Ah, é? Que é esse Calma a boca aí, cara Tem Tem High e tem Maximum No Level of the Tail E no Shender Lorde, bomba sua, tá? Não faça isso, cara Nossa, o Lorde é um... Na verdade é que eu não vejo muita diferença, cara Não, eu tô falando dos gráficos Coloquei no máximo Aqui eu não vi muita diferença Não sei se o pessoal que tá assistindo conseguiu ver Esse jogo chama Bullet Pô, esse Modern Combat 5 Tem uns gráficos muito bonitos, cara Eu já joguei esse aí Esse Modern Combat 5 Tem um gráfico muito bonito, cara Tem multiplayer, gringo O Modern Combat tem multiplayer E é bom pra caramba Eu não joguei não ainda Mas, pô, eu tô te falando Esse gráfico daquele jogo é foda, pô Cara, o multiplayer desse jogo é muito louco Ah, filha da puta E tem um jogo que chama Nova Ah, curto É, mamãe, jogo Qual? Qual é o nome do jogo? Nova Nova Nova, Nova já joguei também Muito foda Parece o Halo um pouco, né? Sim, sim Muito foda mesmo Já joguei já Ah, eu nunca joguei Nova Zerei o primeiro Só o primeiro O segundo eu joguei um pouquinho Mas é muito foda Os primeiros novos saíram pra mobile Pra, tipo Pra mobile, pra PC E também saíram pra portáteis Não, mas na moral Falando sério Vocês conseguem ver a diferença aí Quem tá assistindo a live Conseguem ver a diferença? Dos gráficos aqui Eu coloquei tudo no máximo Cara, eu não tô vendo diferença nenhuma não, véi Eu também não Parece que tá um pouco mais Parece que tá um pouco mais suave Pelo que eu percebi aqui Um pouco mais suave o gráfico Mas, sei lá, cara Tá difícil dizer Vou ter que assistir a live, cara Ele deve rodar O matador chega atirando a bilola do cara, pô Não, eu tô ruim Tô travando muito Uhum Pra mim tá liso Pô, eu não sou Eu não sou o dono do servidor, não O host É um matador, eu acho Mano, tá um lixo Então não adianta botar com o perigo Demais Merda, tô bangado Esses vacilões Cadê o carinho? Ah De novo, mano Esse Nutella Ele chega jogando o bang, pô Esse corno Corno manso Mano, levei Nossa, tá geral Nossa, tá todo mundo base de terra Nossa, tá todo mundo Toma 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 Não Toma 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 Olha, olha a MP7 desse cara, tá bonitão. Ô gringo, eu vou mandar o link pra você dos jogos que eu te falei no privado. Eu achei aqui pro iPhone. Eu vou mandar aqui pro iTunes. Só mandar o nome, que eu procuro lá no iTunes. Nossa, tá alagando muito. Tá, tá rodando a 60 FPS, cara. É incrível, né, cara? Um jogo de tiro na porra do celular rodando 60 FPS, guiado. Eu tô a 60 FPS cravado. Nem sequer a porra do PS3 roda a 60 FPS, guiado. Claro, não dá pra comparar, né? O console é com o celular, mas porra, bicho... Na moral, porra, o celular avançou muito, cara. Puta que pariu. Tá muito bonito esses gráficos, cara. Ih, negão, tá com medo, ó. Vai lá, vai. Não, mano, tá travando. Quem tá vindo ao Ardão? Não, é o Gui. Ei, Ardão, vai começar a faculdade. Vai ser difícil fazer live. Cara, vai. Vai ser difícil fazer live quando começar a faculdade de novo. Rapaz, olha a bomba. Nossa, tá travando muito. Cara, não vai ter tempo de desfazer a bomba, na moral. Será? Caramba, eu tô aqui a 60 FPS. Pelo menos, consegui, mano. Mano, tá travando muito. Que porra é essa? Caramba, os caras... O que os caras travam com esse jogo, velho? Também não sei. O que que é, cara? Internet? Ou o que que é? Cara... Eu não sei, eu acho que é internet. Esse jogo... Fica mais perto do roteador, porra. Joga do lado do roteador, porra. Tu vai pegar um câncer, né? Ô, cara, que que é isso, hein? Ai! Carrão de... De fruta aí, mano. Tô fazendo sorvete. Olha atrás, viado. Que os caras tão vindo por de trás. Quer ver? Tô falando. Puta que pariu. Rapidinho. Já tô voltando pro jogo. Já tô mal, eu sou o lugar, cara. A bateria tá acabando. Caralho. O jogo... É o cara miradão, ó. Agora tá indo. Vai lá, vai, lindão. Mas tá um calor do caramba. Embaixo tem bastante memorandão. Vai ficar 2x2. Mata um de vocês. Parece que o cara vai se matar pra isso. É o cara... Pô, vocês viram lá, cara, que o novo Dragon Ball que a Konami tá trabalhando? Nossa, muito louco, velho. É 16GB de RAM, cara, pra rodar essa porra no PC. Cara... Mas também, olha o estilo do jogo. É um 3D com muita cara de desenho. Tipo, quando você vê assim, você acha. Nossa, é desenhado aquilo ali. É 2D. É 2D. É 3D. É 2D, eu acho, cara. Se não me engano, é 2D aquele ali. É 3D, cara. Mas aí, tu vê... Mas, mano, é um jogo 2D, estilo plataforma, pô, de luta. Na verdade, é 2.5D. É, 2.5. Mas, tipo assim, olha o jogo anterior, pô. O... O Xenoverse 2. Tamanho do mapa, pô. O cara consegue voar pra tudo que é lado lá, boy. E não precisa de tudo isso de RAM. É estranho o jogo pedir tanto RAM assim, cara. Na moral. O que que tu fez? Em 2017, gringo. Saiu a lista de todos os jogos que vão sair pra quem tem a PS Plus. Em 2017? Como assim? Aham. É, saiu a lista já aqui. Não sei por quê. A lista do mês que vem? Não. Do ano que vem já. Nossa. Eles já planejaram que jogo vão lançar? Já. Saiba tudo que chegou para os assinantes em 2000. Ah, não. Não, não, não. Eu li errado. Foi mal. Eu cagava a minha. Caguei. Caguei. Ô, manda essa lista pra mim, Tad. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Você quer fazer o quê? Um vídeo sobre isso. Não, mas eu li errado, gringo. É tudo que saiu esse ano, mano. Não, beleza. Mas manda aí pra mim, mocinho. Beleza. Ah. Não consegui matar ele. Chegou um Francois, querendo entrar no servidor brasileiro. Entra aí, pô. Pode entrar, bicho. Tem fresco ou não. Vou comprar uma... Vou comprar essa arma aqui, doido. Não sei se presta não, mas vou com ela mesmo. E aí, lindão? Tem uma bombada aqui, quer ver? Não, então me bangaram. Tô cego ali. Então para aqui, mano. Te bangaram? Hum, como assim? Te bangaram. Tô gostando. Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Mas você gostou? Foi ótimo. Mas, rapaz. Adorei. Adorei. Cadê, pô? Deixa logo tubar esse cara aqui. Aí, valeu, mãe. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ai, meu Deus. São 16 pessoas que cabem nesse servidor. Pô, cara, é Call of Duty, pô. Uma história de Call of Duty é isso, viada. É oito pra cada lado. E agora no celular... Cara, eu acho isso muito incrível, velho. Na moral. Nossa. Que facada do peito. Nossa, é muito bem feito. Certinho. Caramba. Saíram os preços dos novos iPhones aqui no Brasil. Nossa, eu gosto de mil. Nossa, o iPhone X. Sete mil doletas. Sete mil reais, né, velho. Muito facada, facada. Sete mil reais. Caramba. Nossa, quem pode, pode, né? Tem cara lá no fundo, pô. Sete mil reais por um celular. Não é. Nunca vou dar isso. Toma. Nem eu. Passar o Rabocard, cara. Mano, eu dei dois tiros no cara, caramba. Olha, a versão de 64 gigas do iPhone 8, a versão normal do iPhone 8, a pequenininha lá, de boa, é quatro mil reais. Roubei o kill de alguém, hein? Quatro mil reais. Tem de duzentos... Aham. Nossa, tem até duzentos e cinquenta e seis gigas. Tá uma pega. Meu Deus, esses caras vão... Meu Deus. Alguém puxa o cara da cola, ó. Puxa pra cá. Beleza. Mas qual é o nome do cara? Tem três dentro da recepção? Também não sei. Só falou pra ser puxado. Ah, vou puxar aqui. Mas tá tudo mutado, pô. Puxa todo mundo. É, puxa todo mundo. Quem quiser sair, sai. E aí, só ficou um aqui, é porque eu não tô vendo ele aqui. Ah, o Magin. Magin. Esse que é o nome do cara. Merda, puxei a USP. Rodan, você já jogou com a Snap desse jogo aqui, mano? B, B, I, D, D, I, B. Esse é o server. Joguei o quê? Que que você falou? O gringo aí tá falando que é o outro gringo. Vamos, carinha, né? Vai, senhor. Vai, mete a Jabeloca aí, filha da puta. Rodan, você já jogou com a Snap desse jogo? Já. Difícil pra caralho. Ah, filha da puta. Não consegui matar ele. Ô, tu ficou com conta de vida, Duals? Se é que ele tá na conta. Doze. Doze? Nossa, cara. Ficou só o creme. Gringo, você ficou sabendo da demonstração do novo Sonic? Pra Nintendo Switch? Não. Os caras lançaram uma demonstração de um minuto. Um minuto pro Nintendo Switch. Tá certo, né, cara? Um minuto. Aposto que 30 segundos é só o... O... Star Up do jogo, tá ligado? O começo. Ah, não, 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 não. Se já tá caro assim, com uma mansão mordida, imagine com a mansão inteira. Tá certo, cara. Me adiciono no Critical Ops. Cara, eu não sei nem adicionar, pô. Não sei fazer nada aqui, pô. Não mudei nem meu nome. Tô com código de barra aqui, viado. Tem que me dar o nome em Lordão, eu coloco a Lordão. Não, nossa. Eu coloco a viado. Coloca o porra. Coloca o Biba. Opa, Guilherme Del Toro disse que gostaria de fazer um filme de Bioshock. Ah, é assim, hein, lindão. É, Guilherme Del Toro é louco. Ó, o Francois entrou aí, ó. Tem um Snipe no chão, pô. Francois entrou. O Meledo, o Fomar. Eita. Snipe bonito. Eu matei alguém, mas, pô. O cara chega pulando. Difícil, pô. O cara chega pulando desse jeito. Mano, eu não tenho uma Alp no chão. Não, mas eu não tô jogando no PC, não, pô. Tô jogando no celular, cara. Leia a descrição, parceiro. Tá escrito lá. É folha, pô. O título, leia o título. Olha a arma desse cara, pô. Ele pagou 20 conto por isso aí. Chegou o noob aqui. Tá certo, o cara se chama de noob. Vai lá, vai. Esses caras são muito mongol. Ô, tem dois caras na base comendo merda, ó. Mano, pega na faquinha, pega na faquinha. Tu errou esse tiro, Blackwing. Como assim, cara? Quem é esse Blackwing aí, cara? Cara, eu errou um tiro ali. Ô, gringo. Na frente, cara, parado. Tá achando que você tá jogando no PC, porque, tipo, tá aparecendo uma parte do seu desktop. É, porque eu não... É, eu sei. Tá aparecendo um pedaço do desktop aqui, mas eu não tô jogando no PC, não. Tô jogando no celular, cara. O problema é que eu não sei... É a segunda vez gravando no celular. E eu não sei tirar esse pedaço aí, fazer esses paradas aí. Mas eu vou aprender, eu vou aprender. Calma aí que eu vou... Eu vou dar um jeito disso aí. Pouco em pouco aprende, né? Eu... O mapa. Cobre. Me bangaram. Ótimo, meu Lordão. Cara, esse cara tem uma precisão muito fodida, pô. O Leap Striker falou ruim que o Critical Ops é facinho de instalar hack. É, mas aí... Critical Force não bane. Cara, quase todo jogo de Android é muito facinho de instalar hack, mano. Nossa, ele ia dar uma burladinha ao sistema. Se instalar hack aqui é banido, hein? Ah, é sim. Que bom assim, deve ser. Eita. Ó, esse cara joga muito, pô. Na moral, se duels aí, joga pra porra. A VAC segura todos os hackers lá do CSGO. O cara tá roubando um nóis ali, mano. Ó, eu tô jogando no celular, olha aqui, ó. É. Ganhamos. Aê! Fiquei de que lugar? Cadê eu? O Luan Clash disse pra você diminuir o tamanho da mira, gringo. Nem sabia que dá pra fazer isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem como diminuir? O cara tá falando que tem. Não sabia não, cara. Não sabia não. O cara disse que tem. Tem como deixar ela pra não se mover, Rob, que nem no César. Caralho. Aí sim, hein? Tipo, deixa ela parar de... Qual é o nome do seu gravador? Eu acho que você quer dizer seu gravador? Tá escrito aí, cara. Eu tô usando esse aplicativo chamado Reflector 2. Tá aparecendo ele ali porque eu tô usando a versão de graça, né? Mas eu vou comprar esse aplicativo e vai te sair essa parada daí. Seu pobre. Acabou o ganho, cara. Seu pobre. Seu pobre. Seu pobre. Pobre. O que adianta ser pobre e ter um Mustang, tá ligado? Ô Rob, vai ali. Não, não, mano. Fala aqui. Onde é que eu vou pra ajeitar esse aí? O RackXX falou... Já pensou em fazer live de Stand-Off 2? É tipo um CS pra Cell. Acho até melhor que o Critical Ops. Já ouvi falar desse jogo aí. É muito legal. Já ouvi falar desse aí. O pessoal fala bastante desse jogo. Tem mais. Stand-Up 2, sei lá qual o nome. Eu consegui mudar a mira, pô. Mudou? Onde lá? Fica pequenininha. Vai em configurações. Vai em configurações. Geral. Vai tá escrito dinâmica. Só dá clique. Só dá clique no dinâmico. Tirar o clique da dinâmica. Aí, gente. Tubei um já. Finalmente peguei ele. Cara, a mira fica bem pequenininha, pô. Eu mano, protege. Vou plantar, vou plantar. Olha, Nutella safada. Não morreu. Ah, paquinha. Ah, como assim? O cara deve tá comendo merda, velho. Criador de Battlegrounds disse que sua vida não mudou depois do sucesso do jogo. Ah, imagina se não. Nadinha. Ela não. Nadinha, né? Deve tá limpando o rabo com nota de 100, tá ligado? Só isso. Tipo o Notch quando saiu o Minecraft, tá ligado? Stand Off 2 aí é imitação do CSGO. Ah, o pessoal falou a mesma coisa desse jogo aqui, pô. Sim, sim. Só que, tipo, o Stand Off 2 é bem mais parecido com o CSGO. Na moral? Aham. Caralho. Eu achei esse aqui um pouco parecido com o CSGO. Um pouquinho só. É, é imitação barata mesmo, o Leap Striker, porque a Valve não ia perder tempo fazendo um jogo pro Android, velho. Os caras tão ganhando dinheiro pra caramba lá na Steam, velho. É verdade. Os caras, os caras não, os caras nunca vão fazer o... Ah, filha da puta! O Half-Life 3, nunca vão fazer o Team Fortress 3, nunca vão fazer Portal 3. Os caras nem o... Como é que chama lá, o... Não é Dead or Alive. Caramba, Dead or Alive é um jogo de luta. O jogo lá de zumbi da Valve. O caminho parou no 2. Puta que pariu. Ô, mano, eles não vão fazer Half-Life não? O 3? Sacanagem isso aí, caralho. Eles vão ficar só com a puta do CS então, é? É. Ah, porra, Valve. Os otários ficam tudo comprando skins de mil conto? Não é? Os caras nunca vão fazer nada. Um milionário? Ué, onde? Onde é? Onde é de skin? Eu coloquei já, porra, aqui, ó. Dinâmica Crossfare. O moleque, tem? Mano, tá sério, cara? Eu já diminui, pô. Não tem como diminuir mais do que isso, não. Se diminuir mais do que isso, vai ficar um X, pô. Vai ficar um X, não. Vai ficar um crucifixo aqui. Um mais. Um mais, exatamente. Um mais. É, o cara, o Stand-Off 2, ele é bugado porque ele tá em beta, velho. Ele não tá na versão oficial. Todo jogo em versão beta é bugado. Pega o Battlefield, né? Porque ele tava no beta. Porra. O cara nem aguentava jogar. É, o BF na versão bugada é muito bizarro, porra. Tu já viu o cara com o pescoço de girafa? Já. Bizarro aquilo ali, hein? Do Battlefield Hardline tem isso até hoje. Os caras nem tiraram da beta. Puta que pariu. Ah, porque foi uma empresa terceirizada que trabalhou com esse jogo. O que foi uma empresa terceirizada que trabalhou com esse jogo? Mano, manda ele tomar o nome do... Deixa aqui. Que chat, porra. No chat... Não, do bate-papo. Do... Da live. Uau, eu tô tentando ler aqui, mas não dá pra ler tudo, né, porra. O que você recebe? C-Apps e C. Isso não é um jogo de PC, mano. Isso é um jogo de iPhone. iPhone. Não é um PC. É... Não é poliglota. É troglodita. Não, é abestado mesmo, porra. Troglodita. Tá, você é viado. Não. Eu comi sua mãe, então eu não sou viado, não. É bi. Vai jogar essa porra, não. Antes era até tipo, agora é o Tais. Mano, o Lorde é pra de todos. Cara, esse Nutella joga muito, porra. Na moral. Não consigo bater de frente com ele. Pô, falei pro gringo que eu vou viajar lá pros Estados Unidos. Vou falar que ele é meu pai, mano. Que deu um proveito e já ficou morando lá. Aí é louco. Eu já... Eu já ganho o green card, mano. Fala assim, fala assim. Já ganho os jogos da hora de PS3. Já ganho... Não, é. Mano, como é que eu vou diminuir aqui mais, pô? Não tem como diminuir mais do que isso, velho. Ah, tô vendo aqui. Caralho. Colocar em 30%. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vai em crosshair size e abaixo. Meu Deus do céu. Não dá nem pra ver a porra do... Da mira agora, viado. Ficou tão pequenininho, pô. Na moral. O negócio praticamente sumiu, pô. Eu tô com dor de cabeça já. Dor da vista já. Não dá nem pra ver essa porra. Tá bem, 30. Mano, ficou muito pequeno. Dá uma olhada lá. Nossa senhora. Nossa, velho. Caralho. Que piora. Viado, não dá nem pra ver o... O negocinho do meio. O buraquinho. Nossa, mano. Muito pequeno, mano. Ah, caralho. Filha da porra. Ô, Rob. O loja vai ter telado de excesso. Aí, ó. Sem spam aí no chat, hein. Ô, cara. Para aí, mano. O quê? MST. Que porra é essa, cara? Meu povo de comer. Em MST. O que será essa porra? É eu. É eu. Nossa, mano. Essa mira ficou muito... Muito bizarra, velho. Como é? Ah, filha da porra. Caralho, mano. Meu FPS abaixou pra 14, mano. Médio já virou a cair. Vai, arrombado. Ah, morri. Então, assim, o cara não consegue jogar FPS no console. Piora no celular. Mata o porra. O cara não consegue jogar FPS no console, mano. Tá bom, então. Esses caras são tudo crack. Não é possível. Ô, lardão. E se eu soubesse que ia ser a porra do Nutella, eu não tinha nem ido pra fim. O quê? Vai ser live mais no PS4, não? Cara, tá aí, velho. Eu faço. Eu faço quando dá. Quando dá vontade de fazer, eu faço. Que... Mas aquele jogo lá é... Fortnite... Alguma coisa lá. Esqueci seu nome. Aquele jogo lá. Eu tô esperando ele sair do... Sair do... Sair a visão de graça dele. Que ainda não saiu. Essa mira ficou uma porra, cara. Tá muito pequenininha. Eu vou ajeitar. Ih, não peguei nenhuma arma. O Igor Gamer falou... Rob, deixa em 41. Acho que eu tô ganhando a mira. Bem específico, hein, sim. Ou 50. Olha aí, pô. Mas eu dou a Hs agora. Te fode aí. Desisti. Nossa, mano. Já pode vir plantar aqui na... Ah. Isso. Fala pro pessoal onde é que a gente tá. Boa, garoto. Demorei um ano pra baixar o jogo. Pra tomar o... Não, não, não. Não, não. Rapidinho, rapidinho. Eu ia matar na faca. Vacilão. Aê. Vacilão. Vou aumentar um pouquinho essa mira. Porque esse aqui tá difícil, véi. Tá aí, 44. Agora tá melhor. Niado. Cara, tá faltando a opção do cara correr, pô. Só isso tá faltando nesse jogo. É, mano. Ele é igual uma tartaruga. É, eu fico agunhado, pô. Coloca a faca, mano. Tu corre mais. Isso. Joga a granada, vai. Isso. Te fode aí. Ei, Rob. Coloca a faca na mão. Tu corre mais, pô. Beleza. Não, mas realmente tá faltando... Tipo, CS, deu. Não, mas... Não, mas no CS tem a opção de correr, pô. Tu dá clique no R3, eu acho. O L3. Um dos dois, o cara corre, pô. E quando eu vi o flashbang das costas? Não gosto de vir por aqui, não. Eita. Tomeu o HS. Cara, pode mandar flash, pô. Muda pra pistola ou faca. Sim, pô. Eu sei disso aí. Só que seria bom ter a opção de correr mesmo. Com a arma e tudo, pô. O cara coloca... Coloca a porra da arma. Aí o cara não corre, pô. Parece um... Sei lá, um sucuri depois de ter comido um boi, cara. O cara lentão pra porra. Fala aí. O Horizone pediu salve três vezes. Salve aí, salve aí, Horizone. Salve aí, cachorro. Vai tacar a cara pra cá. Mano, puxei pela nojenta. Eu também, ó. Tá, o Alessandro. Eu pensei que você ia escrever, mas, cara, por isso que eu já te alertei, mano, do spam. Não pode ficar soltando spam aqui, velho. E o que é spam? Spam é, tipo, botar uma frase e ficar repetindo, 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 repetindo. Não é isso, pô. É que se repetir muito a mesma frase, fica chato. Que aí ninguém consegue ler o que o outro pessoal tá falando, entendeu? Ah, entendi. Tem gente que chega aqui e só faz isso, pô. Só faz espanar. Aí não dá pra ler o bagulho. Depois ele fica a trezentos segundos sem poder conversar. Essa arma aqui é da hora. Três legal, hein. Aí, o Romário e o Crawler, ele tá falando pra... Pra você jogar Bullet Force, gringo. Bullet Force. Tem que baixar isso aí. É o jogo lá que eu te falei. Romário, tá aí, Romário. Nossa senhora. Toma. Clã de Ops. Tá, beleza, cara. Tom. A chumaça aqui é Critical Ops e o cara coloca Cops. 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 Só pra avisar, tem um negão na nossa base, comendo merda. Pode tubar ele lá, ó. Ó. Sendo esfaqueado. Deixa a cara ali. Aham. Aê. Nossa, só que vai ter que sair. O celular tá se caindo, né? O Akuri TM falou pra você fazer live de GTA V no PS3. Ah, eu queria pegar essa arma, cara. Nossa, só tem. Oh, valeu Deadpool, lindão. O que é isso aí? Segura? 20 contas essa porra aqui, cara. Essa skin. E o Deadpool foi lá e passou o Rabocard pra comprar ela. Ai, que tubar. P90. Porra. Passou Rabocard. Vai, Rob. Representa. Pode deixar. Tuba é escura. 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 Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Maluco. O cara voou agora, hein? Tuba é escura. Porra. Tem quatro negros vivos ainda, porra. Ai, que susto, filha da puta. Ai, ai. Caralho, o cara voou, velho. Mandou o cara pro espaço Mandou o cara pro critical ops 2 Aí sim Mandou o cara pra fora do celular Ele foi tão forte e arrancou o cara do celular Aí é boa Tem um filho da puta bem aqui, quer ver? O Acura ITM tem sim, cara O gringo tá jogando no iPhone e tipo Os caras aqui tão tudo com Android Eu acho, a maioria Eu estou com Android Ah, filho da puta, você agachou Eu tô com... Tô falando, esse cara joga muito, velho, esse Nutella Cara viciado da puta Eu tô com, eu não sei Vocês tão jogando o Rank? Não, a gente tá jogando o... Privado Eu tô com Android Se quiser entrar, tá aí, ó Eu acho que tem espaço, mas não tenho certeza não Eu também Eu tô com uma da minha, né Também Pô, pô, o nosso time tem seis pessoas No time desse tem nove Entra alguém aí, pô, namorou Eu fui nem Android Honra O Lorde tá com quantas skins que a gente é, Lorde Nenhuma Né? Né, assim, do tutorial? Eu não sabia que tinha que fazer isso aí Oxe Fazer o tutorial, usar as moedas, compra a caixa e ganhar isso aí Eu quero pegar a arma desse cara, ó Uma arma roxa Aê A minha arma dessa é, tipo, é mó legal Tem um corno aqui Tem um roteiro, Lorde As costas, é Lorde Tá off base, o cara falou Tá na base Vai lá procurar ele Eu não sei onde é que fica a base É o outro lado É, filha da puta Tá no ar, hein Tá no ar esse corno Filha da puta mentindo, cara Falou que tava off base Eu falei que você não ia chegar ele lá Tá na base, tá na base O gringo sabe que tem como comprar colete Ele não, porque eu, ele não lembra Eu esqueço de comprar colete, pô Na moral Tinha que ser automático Tinha que ser automático Esse negócio do colete E o cara chega logo atirando, ó Confio, meu irmão Ó, eu queria dizer nada não Mas o time de vocês tá pelão, pô Tem ideia? Tem o quê? Ah, não, tá certo Eu vi errado Porra, o cara já tá com 40 pontos, pô Esse Nutella aí Nutella? Nutella, bora, né Sair de casa um pouco, né, cara? Largar o celular, pô Cara viciado da porra, mano Aí, Robert, mandei 612 Aí, sim, cara Oxe, o cara me matou dentro da smoke Não errou um tiro É normal isso? Não, rapaz Errar um tiro Vamos vazar porque o meu celular vai descarregar Falou aí Falou aí, mano Falou Tem um cuno aqui Porra, velho Do lado do lixo, pô Esse filho da puta Ah, travou Tá havendo um cavalo Daqui eu tô escutando Cavalo 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 é mundo do caralho Alguém pode me adicionar no Orkut Eu fiz hoje Nossa, esse cara mora no Acre, viado Quem é que usa o Orkut hoje em dia, cara? Eu ainda tenho, também Caralho Nossa senhora Nossa senhora Esse cara mora no Acre Caralho 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 Adiciona no Orkut aí, cara Escreve um testemunho pra mim Tinha esse negócio no Orkut, né, cara? Escrevei testemunho Parece que o cara vai morrer, pô Essa pessoa melhor do mundo Que não sei o que Foi muito bom te conhecer e tal O cara tá mandando um oi aí no chat, ó Parece que o cara tá escrevendo um testemunho Que o cara parece que vai morrer, entendeu? O cara tá dentro O cara tá dentro da Smoke, mata Sabe realmente o que o cara tá, velho Mata Isso é normal? Sei não Vou descobrir agora Você fez que ele dropou a bomba Quem foi esse, ó O Lorde tá aqui Que eu sei, hein? Tu porra Usa o cara que aguleta Essa arma é muito linda, cara Tem três negros na base Comendo merda Cada um levou um headshot Tem um filho da puta aqui Cadê ele? Isso Esse cara se agacha Pula Se esconde Corre Pô, cara Tá te falando, pô Dá não, viado Dá pra bater contra ele não, pô É o bichão mesmo, hein, doido Por isso que ninguém me responde nessa porra Tá certo, pô Tá certo, cara Consegue, desgraça Chegou o capeta Mete, você já virou aqui pra tu ver Vai Ah Nutella Eu sei que era eu Caceta Queria ver quanto de vida que o cara tava Salve aí, salve aí Pim Vai lá, negão Toma, cavalo 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 Os caraventos parecem as cavalo, né Cavalo é muito do cavalo Os caras papam tanto aqui Que eles deixam a bomba Eles dropam a bomba na base Ah, mentira Olha que merda, cara Porra, tinha atirado nele Mas não foi essa boceta Menino do jogo Solchel Calma aí, cara Calma aí Eu tô aprendendo ainda a jogar isso aqui, pô E aí, cara E essa mira de cachacê Olha, apagando o bocete pro cara ainda Nossa senhora Tá certo Opa Vai cortar o bilola do cara Olha, a bilola Passou a tramontina Que merda, cara Olha, Lorde Vou deixar uma cadrapada aqui na base TR pra você Se quiser vir buscar Vou, porra Tá cheio de nego aí Não vou nada Vou ficar por aqui mesmo Lá vai o cara Lá vai o suar até ali, ó Quem é esse carão? Ah, meu Deus do céu Filha da puta Cara, esse Nutella Nutella, viado Vai arranjar uma namorada, vai Quer saber? Pega o travesseiro, pô Mas me deixa ir par Desgraça O cara parece que joga controle Como é que ele consegue se agachar E pular E fazer tudo isso ao mesmo tempo O cara deve jogar sim Com a mão assim Surra de pau mole É, com certeza O Nutella Fez 59 kills, véi E aí? Como é que pode ir de frente Com a porra dessa? Surra de pau mole Peraí Ô, bora jogar outro mapa, cara Na moral Esse mapa aqui já Já deu, pô Pode ter certeza Que ele tá de hacker Sabe por quê? Ah Ele nem Nem hacker ele tem É, não sei Ele não tá na cara não, né? Com certeza Que ela tá de hacker Cara, acho que não Nutella Tá não Nossa senhora Se quiser minha conta aí Eu tô doando Quero não Mas aqui é pra procurar Eu pensei que era pra trocar Não, não Pode ficar Tem nada Eu só tenho Apreendedor da AK Critical fashion da M4 Tenho três da GSE Isso aqui é minha? Acho que não dá pra mudar de nome não, né? Tá E aí? Já criaram outra sala? Ou o que é que eu criei? Cria lá, cara Eu tô tentando Ajeitar meu nome aqui Mas não tô conseguindo Só conectar a conta do Do Facebook Do Google Ah, mas aí é É Vou criar a sala aqui Pra vocês aí Vamos fazer isso agora, cara Que mapa? Para Cria lá qualquer coisa Criar o Legacy Deixa eu ver aqui Deixa essa porra pra depois A senha vai ser a mesma Zero, zero F Y B A senha é zero, zero É onde diz operativo Cara, eu vou fazer essa porra depois Na moral É Qual que é a senha Não, qual que é a sala aí? F Y B Claro que é aprender como agacha Levanta tudo na mesma hora Controle turbo Ah, o que? Sei lá Não, é só A pessoa só faz o rude normal Depois eu mando o print No privado Tu colocou outro mapa, né, cara? Porque, pelo amor de Deus Aquele mapa lá É outro cara Outro mapa, mano Graças a Deus Cadê os mapas? Cadê o mesmo, Rai? Eu acabei de escrever o nome da Da sala aqui pra eles Vou entrar daqui a pouco Mano, tenho que comprar Payday 2 Pra jogar com vocês também Tá cheirando a queimada, ó Pro celular Tô fritando um ovo aqui Caralho Tá quente pra porra aqui Onde tá o processador dele Coloquei os gráficos no máximo Ah, chegou o Nutella já Pra cagar o pau, ó Nutella, vai dormir Vai, viado Vai dormir, ô desgraça Esse filho só vai pro teu time, cara Esse arrombado Aí ele mata bem Eu não mato ninguém Aí eu arrombado Ô, bora equilibrar esse time aí, porra Vem pra cá, alguém? Quer que eu vá pra aí? Cheguei, cheguei Deixa o Nutella pra lá, cara Eu vou entubar esse corpo O Lardão tá chorando por Nutella, mano Esse mapa aqui eu nunca joguei não, ó Batei uns pokémons aqui, um negócio Tipo uns pokémons e tal Bem colorido esse mapa Tô aqui não Tá sim, desgraça Chegou cedo, vai lá da puta Vai lá da puta O cara chegou, o cara chega xingando já Onde é que tu tá, desgraça? Amor da mãe, vai pra chão Ódio do meu amor Carinho do meu viver MP7 Eu chego xingando esse fila da mãe mesmo MP7 Ô, deixa eu ver essa arma aí, cara Na moral Olha lá, eu vou dropar as armas pra tu Eu vou jogar no teu time pra dropar as armas com skin pra você Olha essa daqui, ficou da hora Tranquilo? Beleza Deixa eu ver essa azulzinha aqui Ah, tu pegou o azulzinho, pô Ele não tá pegando não, pô Ah, eu tô com ela aqui Olha essa arma aqui com florzinha e tal É pra humilhar o cara O cara morreu por uma Vamos nas costas Olha aí, o Duels Duels quis entrar no outro time Te fode aí, ó Safado Cadê o negão? Tão pra cá Tão pra cá Aê Isso, exclui o Orkut aí, cara Ninguém usa Orkut Ah, eu tô lá Aqui, ó Tão os pés aí, desgraça Nossa, ele não pegou não Olha pra trás, mano Olá, eu tô com a Índia Opa, não tá escutando Olha Cadê tu, mano? Cadê, pô Voltei lá atrás Tá atrás Dá pra aí, Sarmin aí Tô com uma onça aqui agora Quer que eu dê a minha conta pra você? Não, não precisa não, cara Olha o cara ali, ó Eita Cadê o filho da puta? Vai bangar a mãe Vai, ô filho da puta Caralho Tomei uma escopetose No peito Me abri todo dia pro cara, ó Ah, você abriu todo dia, hein? Vai ser, vai ser entubado, ó Presta atenção Ih 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 Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tomar o valor é essa pistola Viu, boy Ué, esse aqui é saideira, hein? Saideira, saideira Vai logo Faz essa bangueira Vê essa smoke ali, ó Normal Vai ver o rio aqui Tá me seguindo, é desgraça? Cara, eu não sei, cara Eu tô perdido, velho Não, eu tô perdido Na tua costa, é logo Na tua costa, é logo Tem porra É aí mesmo De você ver as costas Pegar a cadeia, Léo? Pego nada, pô Tô com uma doze aqui Não dá aquela doze não E aí lá O cara das Falando em filosofia Chegou Falando em filosofia Chegou o cara da filosofia Foi Nossa senhora Foi Se eu for falar em filosofia O cara chegou aqui Ué, o cara falou o que? Não falou nada, né? Não, eu falei que ele A filosofia é só eu, pô Deixa ele encararar, Léo O cara vai escutando esse homem Te fode aí, ó Colocou já? Nossa, cara Foi rápido Quem foi esse? O cara colocou isso aqui Em meio segundo, pô Cagou a bomba ali E já plantou a porra da bomba Nossa senhora Cadê tu pegar a skin? Deu um sorriso, é? Sorriso de besta, ó Olha, ele pegou a M4 Eu tô com a doze aqui, mãe Olha a M4 aí, vinha aí pra trás Olha essa doze, cara Essa doze tá bonita, pô Olha aqui, olha aqui, olha aqui Não ganha dessa doze, não, ó Olha a minha doze De ouro com um celular Essa doze ficou da hora Poxa, a bomba já foi armada Tá aqui não, Lardo Tá aqui não, Lardo Já? Nossa senhora Só segue, só segue, só segue Só segue Só segue Vem um nego filha da puta Aqui, Lardo Vem o cara aí em cima Ah, tinha atrás Costinhas, pô Filha da puta Vem, varou, varou, varou Não, eu vi na Eu vi no mapa, pô Tinha as costas F, Y, B Como? F, Y, B F, Y, B E aí, Joaquim? Senha 00, hein? Joaquim é meu irmão, pô Ele é você Nossa, fui entubado agora Todo mundo ali, ó Detonagem 0007 Salvei, cara, salvei Tá 160 reais Rapaz, tá difícil? Joaquim é mil grau Qual é a senhora? Tá difícil 0, 0 Quê? 0, 0 0, 0, porra 2, 0 2, 0 Me dá, me dá, me dá Puxa, joga ele aí, man Até lésio, pô Olha essa skin Quanto é que tu pagou pra essa skin, cara? É, é Quanto é que tu pagou pela skin? Nada Só brincar, cara Resumindo aí, ele foi cagado Quem é que tá jogando aqui? Ih, ah, pô Não dá não, pô Esse cara joga muito, velho É, é meu Terceira vez jogando aqui Você tem canal no YouTube? Tenho, cara Tenho sim Meu Deus Quem foi? Na verdade A gente tá fazendo live no YouTube agorinha também, cara Eu tenho remédio pra ele, ó Fala devagar aí Ele te levou, eu levei eu ali, Lá O nego tá aqui, vamos apostar? Dá uma olhada lá no canal do YouTube se quiser, cara Tá aí, ó Tava escrevendo aqui o nome do canal É a mesma coisa, a mesma coisa que o nome aí do Twitch Só que não tem aquele tracinho embaixo Boa Porra, finalmente, boa Ô, Joaquim, passa pro nosso time, cara Não viaja não, velho Quer lá, quer lá, Carlos? Não, não, eu vou de 12, cara Eu só garanto de 12 Beleza O meu? O Felipe O meu? Eu não tô jogando mais, não Eu parei Cara, sou de ser entubado, pô Ele vai ser entubado agora Vem pro nosso time, pô Não viaja, cara O cara tem o Nutella lá, pô O cara tá jogando pra caralho Olha isso, filha da puta Nutella de novo, cara Foda, hein Vai ter CS depois dessa? Cara, pode ser, velho Não sei, vou ver Se tiver gente pra jogar Eu coloco o CS, cara Se não, fodeu Valeu, valeu aí Detona 027 Valeu aí pela inscrição aí, cara Cheiro no pescoço aí, ó Morre não ou desgraça? Não morre não Essa desgraça não morre não, pô Tô falando Só foi base, Joaquim Joaquim, pô Papa off Esse cara tá paradão na base, pô Esse viadinho aí Joaquim, comprasse mais algum jogo? Quê? Comprou mais algum jogo? Um jogo? Comprou mais algum jogo, pô? Pô, pô Eu comprei Aquele jogo lá que eu te passei Eu vou ver Basta, meu Não podia dar me enviar Doutor, pró Ah, esse cara pediu pra adicionar ele Falou aí, Nutella Tava na hora, hein, viada Vai dormir, vai Cachorro Nutella cansou de entubar todo mundo aqui Saiu agora 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 tá X4 Agora vai dar sorte Agora dá pra gente ganhar, pô Já entubei um já Já entubei um já Aí, cheguei Já entubei um já Cadê esse cara? Vamos botar lá Vou ter que sair, ó Ih Olha, ele resolveu uma coisa Vai lá, men Vai soltar um barro, não é isso? Ah, vem Não Se fosse isso daí Eu só tava jogando Soltava jogando Filha da puta Tá certo Cadê o cara, pô? O cara deve tá na base, pô Eu não sei onde fica a base deles aqui Tá na base, pô Não é a base aí, meus peitos Ah Não tem como errar todo mundo também, né? Ah, show o T O show o T tá paradão Comendo merda Na nossa base Tá no celular da mãe Ah, sim Mano, eu vou te passar a minha conta Você joga com as skins, né? Pra você fazer uns kills Mano, tá uns caras aí Não, pô Não, deixa assim Tá bom, cara Eu vou pegar as skins aqui, mano Mas valeu aí, ó Mas meu É bom, Joaquim? Oi Você tem que usar mais O kit de skin padrão, pô Sem skin Você me Arroga com as skins Só porque você não tem muitas É, eu não sou de comprar Esse aqui não, cara Ninguém compra não Pô, só abre caixa Ver vídeo, ganha crédito E abre caixa Ver vídeo, ganha crédito E abre as caixas Meu nome é esse aí, ó Só parar a live aí, cara Eu não vou escrever Esse nome tudo aí, não Operativo Barra de código aí, ó Código de barra Quer dizer? Nós vamos Vamos fazer uma live Space 4 Ô, mata o cara aqui, ó Ele tá na base Como é que esse cara Não caiu do jogo ainda, pô? Ele tá na nossa base aí, ó Faz um tempão, pô Oi Oi, Joaquim Compre tudo pra mim Ai, meu Deus Não sou seu pai não, meu filho Eu sei que eu O seu menino te atroco pra dois Mas eu não sou seu pai não, mano Ah, não é, filho Os caras aqui são violentes, não? Mas, rapaz Ei, mano Aquele cabeça lá Que tava jogando No Clip da Opus Aham Ele tem um canal, pô Tem, é Só disso aqui Ah, merda Eu vi o carinha Muito tarde já Eu pensei que o Ler Tinha se multado já Pensei que acabou a live já Não, tô tentando Me concentrar aqui Mas tá foda, pô Os caras tão jogando ali Eu já vou, pessoal Valeu, valeu, valeu Até a próxima Falou aí, cara Falou, fô Agora, meu Deus Filosofia Filosofia Antes que acabe, né? Vai filosofar no banheiro, vai Falou, falhou Falou É o arrombado do squad E essa jabiroca Como é que ficou? Só a delícia, hein? Te fode aí De trás da portinha, né? Squad Seu filha da mãe Cachorro Oi O Discord Tá tudo aí, cara Na descrição, pô Eu jogo muito, Silvio Tudo na descrição, mano Grava aí, porra Eita, porra Os caras tão me ligando Na hora da live aqui Na verdade é minha irmã Mas tudo bem Toma, safado Dorme, desgraça Não, não Isso Isso, lindão Isso, lindão Tá faltando um Ia levar, porra Tu não levou ninguém, não Olha aí, ó Entubei o cara aqui, ó Falou, man Eu acho que não E aí, ó O Nutella é o Fox Play Pô, tem dois Fox aqui no canal, cara Vai ser difícil lembrar quem é quem, cara Só que o Nutella é o Fox com dois, ó Tem um aí que é só com um Você é uma atualização pro jogo O Forte 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 Tá certo O Halloween O carinha aqui, o carinha aqui, o carinha aqui, ó Ai, ai, ai Tá aqui, eu não percebi Isso, boa Eu tô falando mal dele Eu percebi Olha o Cono aí, ó Só entubar, pô Só entubar Cacho Isso, isso Só desfazer a bomba Corre Oh, não precisa desfazer a bomba Não, né Compre essa primeira arma aqui Vamos ver se ela presta Ah, é Burst Vamos ver se ela é boa Burst, Burst Cheguei, lindão Ah, pulei sem querer no ônibus, mano E o medo, meu amigo Ai, filha da puta Toma Caralho, essa arma é foda, hein Duas rajadas, o cara se fode Aê, boa Cara, a gente virou o jogo Acredita nisso? Viramos o jogo Que legal Desfoda aí, Gui Essa arma não é ruim, não, pô Mateu o cara com uma Duas Duas Burst E aí, time Bora, bora Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, pô Cheguei, cheguei, pô, cheguei Daqui a pouco eu volto aí Eu vou falar com o moleque ali na palha Ali no pescoço, já volto aí Boa É, killer GG, Rob Melhor de 10, é? É, idoso Agora Eu já de 10 Ah, cansei de ir por aqui, cara Eu só me fodo Dá um pouco de agonia Como é devagar o bagulho Eu queria que tivesse o botão de correr, pô Só isso que tá faltando pra mim Aí esse jogo ia ser muito melhor Corre 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 Ó, tem cara lá no fundo, ó Ah, Joaquim, filha da puta Ah, filha da puta Joaquim, lixo Nada, já tá acabando, pô Tá com 1h20, essa aqui é a última já Só falta ganhar mais duas aí Só falta ganhar mais duas aí E era Três, né? Queria tanto que você fizesse o BO2 hoje Eu não havia Fiz ontem, porra É Queria hoje Mas eu fiz ontem Tem um cara pedindo pra fazer CS Vamos ver se tiver gente pra jogar CS Se não tiver, não vou jogar não Sai da camperade aí, ô, filha da puta Joaquim, camperando nível 1000, né? Mudou de... Tá GG, né? Tu é noob e eu sou o que? Eu acabei de baixar esse jogo Esse aqui é a minha segunda vez jogando esse aqui E olha o nick do cara O cara é noob e o nick do cara Tá escrito pro em algum lugar Tá certo Ah filha da puta Eu ia te pegar na faca GG, acabou Ué, quantos rounds? Não era 12 não? É, é 13 rounds Então não é 12 né animal Acabou, eu falei, acabou mesmo Muito bem, esse carinha vem aqui Presta atenção Cadê o carinha? Ó, entubei ele Carregando, pô Só segurar, pô Nossa, mas o dedo é o que é Só segurar bem Pega porra Isso Ó, Rob Hã? Fala aí Cadê? Caralho, eu mal fiz essa careta Já trocou a foto de perfil pra essa? Caralho, mano Dá um sorriso Aí você quer um sorriso Aí você quer um sorriso Cara, mano Tu trocou isso aí muito rápido Acabei de fazer isso aí Aí você colocou a língua pra fora e Opa O cara é mais rápido Do que tinha gostado Olha a cara do Rob Eita Caiu, eu acho Caiu O Rob tava de 12, tá ligado? Ô Rob Calma aí, calma aí Cara, memória de elefante morto Quantas vezes já falei pra ti isso aí, Viano? Memorizando aqui, ó Memória de lixo Tá aí, pessoal Finalizando a live aqui Valeu aí por ter assistido e participado E até a próxima live Valeu aí Maravil 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 Wow, wow, wow.